Este grupo cujo chefe estava na prisão em Israel e foi libertado, eu pude entrevistar praticamente todos os líderes desta organização chamada Hamas. Eu consegui, desde o seu fundador, que se chamava o Sheikh Ahmed Yassin, até aos atuais líderes da organização, eu praticamente entrevistei-os a todos e fiz um pequeno filme que eu vos vou comentar, que mostra um pouco o que é que esta organização é e o que é que ela representa. Contado em primeira mão, eu estive com os seus líderes dezenas de vezes, estive em campamentos de jovens, estive com gente do braço armado da organização. Eu visitei-os na prisão de Gaza e depois na prisão em Israel também e passei com eles dias falando e eu quero vos contar a experiência. Quem são estas pessoas que estão dispostas a morrer para matar? Quem são estas pessoas que têm esse ódio furibundo tão dentro e o que é que aconteceu com eles? Como é que eles chegaram a isso? Enquanto esta organização, que se chama Hamas, eu posso-vos dizer que eles foram criados em 1987, em Gaza, e que quando eles foram criados, eles de alguma forma mudaram a história palestina, em muitos aspectos. Eles foram criados em Gaza por um grupo de sete pessoas, eu vou falar deles neste momento, dentro de uns minutos, mas, Sinti, se puderes, vamos pôr o filme e eu quero comentá-lo. Este é o movimento da resistência islâmica, mais conhecido como Hamas, uma organização que está baseada na chamada Dawah, que é a ajuda social às pessoas mais necessitadas e que tem também um braço armado chamado Azadine el-Kassam. Podes aumentar um pouquinho o som, Sinti, por favor? Eles têm jardins infantis para crianças, eles têm universidades e colleges, eles têm organizações de ajuda aos pobres e têm um exército de milhares de pessoas, de milhares de milicianos. homens, mulheres, meninos, estão desfortos a dar as suas vidas em nome de Deus. Por um lado, eles lutam contra o analfabetismo, ensinando o Corão a toda uma população, mas com o outro, eles defendem a Guerra Santa e eles preparam, como vocês veem aqui, rockets, mísseis, túneis, túneis subterrâneos, onde eles se escondem e tentam infiltrar-se em Israel através deles e, sem dúvida, todo tipo de mísseis. Eles ganharam as eleições em 2006 na Autoridade Palestina e, a partir daí, assassinaram, torturaram e expulsaram dezenas de homens do grupo rival Al-Fatah. Eles fizeram um golpe de Estado em Gaza, na faixa de Gaza, transformando-se, em 2007, na primeira organização ou o primeiro território totalmente controlado por uma organização islamista no mundo árabe. Na Cisjordânia, eles estão perseguidos pela Autoridade Palestina que os acusa de tentar levar a cabo... Podes parar aqui, Sinti? Levar a cabo... Para, por favor, o vídeo aqui. Levar a cabo... Voltaremos ao vídeo num momento. Uma revolução islâmica. Há milhares de homens do Hamas que estão na prisão em Israel. Há também centenas de presos do Hamas que estão nas prisões palestinas, nomeadamente em Jericó. E não há dúvida que as clínicas que eles têm e a ajuda social que eles dão ajuda a centenas de milhares de seguidores, enquanto que o seu braço armado continua com a Guerra Santa. São, no fundo, as duas partes da mesma moeda. Eu quero-vos dizer que quando eu falava com o Ziad do Estado Islâmico e lhe perguntava mas o que é que vocês querem conseguir realmente? A resposta dele foi muito sincera. Ele disse, olha, nós queremos conquistar Jerusalém, depois queremos matar o infiel número um. Vocês sabem quem é o infiel número um, segundo os islamistas radicais. Estamos a falar do Papa, neste caso do Papa Francisco. Eu contei isto ao Papa e o Papa disse-me por culpa deles tenho eu que ter uma série de medidas de segurança que eu não quero à minha volta, porque me obrigam agora. Antigamente davam-me liberdade de me encontrar com quem eu queria e de abraçar as pessoas que eu queria e eu não estou disposto a fechar-me totalmente à volta de uma fortaleza para que me protejam. Em qualquer caso, eu perguntei ao Ziad e que mais? Ele disse-me, à parte disso, queremos recuperar Al-Andalus. Al-Andalus, na cultura muçulmana, é a Península Ibérica, Espanha e Portugal. Uma zona na qual os muçulmanos controlaram durante vários séculos e eles consideram esse um território que lhes pertence. E eles dizem, algum dia vamos voltar, vocês vão ver. Não se acabou, nós voltaremos a controlar esses territórios. O Sheikh Yassin nasceu em 1937 e era uma forma de santo para os seus seguidores. Eu lembro-me o dia em que ele me convidou à casa dele, um deles, para o filmar e no momento determinado, os ajudantes dele me perguntaram se eu queria filmá-lo enquanto o lavavam. Eu lembro-me dessa imagem, ele com um lençol e eles lavavam-no com água e sabão e era como se estivessem a lavar um santo. Era como um ritual religioso o que faziam. Tratavam-no realmente como um santo. Uma vez, estava no meio de uma entrevista com ele, uma das 14 vezes, e pediram para interromper a entrevista e pediram para que lhe deixasse entrar um grupo de pessoas e disseram, podes continuar a filmar. E o filme, um grupo de 5 ou 6 homens vestidos de negro, com as caras todas tapadas, eram membros do braço armado do Hamas que vinham pedir uma bendição ao líder espiritual antes de partir para fazer um atentado. Eu estava com a minha equipa ali na casa e pensei, estes senhores que estão aqui podem vir a matar alguém, um ser querido, meu, em qualquer momento, ou um cidadão, fazer qualquer tipo de atentado. Foram momentos verdadeiramente estremecedores. Em 1998, o Yassim, que estava na prisão, na Jordânia, já um pouco antes, ele esteve na prisão e, num momento determinado, Israel fez uma operação contra um dos líderes do Hamas, que tentou matar e não o conseguiu. E o rei da Jordânia foi na Jordânia que isto aconteceu. O rei da Jordânia zangou-se muito com Israel e, já naquela altura, Netanyahu era o primeiro-ministro e chegaram a um acordo que, a troco disso, a troco dessa situação, Israel permitiria a entrada de Ahmad Yassim em Gaza, a volta dele para Gaza. E assim foi. Ele voltou para Gaza. E eu encontrei várias vezes, como vos disse, e uma das vezes ele disse-me, eu perguntei-lhe sobre esta divisão tão esquisita que há entre o braço político-social e o braço armado da organização. E ele respondeu-me assim, nós não podemos separar uma asa do corpo. Se fazemos isso, o corpo não será capaz de voar. O Hamas é um só corpo. Ou seja, não há diferença entre o braço armado e o braço político e social. E aí eu quero-vos mostrar uma coisa que lhe perguntei. Vamos ver a primeira frase do Ahmad Yassim. Sinti, por favor. O que é o Hamas? O Hamas? O Hamas faz tempo muitas coisas. Geralmente se necessita alguma coisa. Mas tem de ser modesto e para se desenvolver-se da melhor maneira. A nossa intenção no Hamas é chegar à vitória através de transformar-nos em mártires ou libertando a nossa terra natal. Para, por favor. Ele, muitas vezes, o Yassim citava o documento que é a Constituição da Organização do Hamas, que diz o seguinte, até hoje. Diz que o objetivo é estabelecer um Estado islamista que continue, que siga a lei islâmica da Sharia em toda a Palestina e que em Israel, no atual Israel, que eles querem substituir. Segundo eles, Israel não tem direito a existir. E na Cisjordânia e em Gaza, territórios maioritariamente palestinos. Segundo ele, tudo isto se deve a que todo este território é um pouco como a Península Ibérica, é um território waqf, que quer dizer, é um território islâmico, que despertence. E, portanto, ninguém tem direito a renunciar a este território e não se pode permitir a existência de Israel. É verdade que numa conversa privada com alguns dos líderes, eles me disseram que o Hamas começa a pensar de uma maneira um pouco diferente, mas que não podem fazer uma grande metamorfose por razões internas, porque isso poderia provocar uma ruptura interna na organização, que é o segundo maior movimento político da Palestina. Agora falemos do doutor Mahmoud El-Zahar, um dos principais líderes do Hamas, pediatra, como vos disse, eu lembro-me no princípio dos anos 80, como ele trabalhava com sensibilidade, com meninos, como médico, numa clínica, onde ele trabalhava sem fins de lucro, e era parte daquela mega infraestrutura que ele tem, mega infraestrutura social de ajuda aos pobres, mas que ao mesmo tempo é uma forma de os atrair. Nós tendemos a esquecermos, muitas vezes, de que os ataques suicidas que foram levados por homens, mulheres, feitos por adolescentes, às vezes, palestinos, e que se transformaram num dos símbolos desta organização Hamas e da Jihad Islâmica, começaram justamente num momento melhor nas negociações entre Israel e os palestinos. Começaram no momento em que ambas partes chegaram aos acordos de Oslo e que eram momentos nos quais se falava sobre a criação do Estado Palestino e sobre um compromisso histórico entre todos. Eu lembro-me que no momento máximo da paz foi quando, justamente, começaram a explodir autocarros ómnibus em Israel, nas cidades de Israel. Eu lembro-me de estar ao lado do primeiro-ministro Yitzhak Rabin, o primeiro-ministro que foi assassinado por um radical judeu. Eu lembro-me de estar ao pé dele quando explodiu o ómnibus número 5 na rua Dissengolf, uma das ruas mais importantes de Tel Aviv, em outubro de 1994. 22 pessoas morreram, todas elas civis, e as ambulâncias, ouvia-se o lular das ambulâncias em toda a cidade e Rabin estava pálido, eu conhecia o bem, estava ao lado dele, ele tinha sido o homem que promoveu a paz e ele não conseguia perceber porquê. Eu lembro-me dele olhar com um cigarro pálido, olhar para o ómnibus queimado com cadáveres dentro e dizendo porquê? Porquê agora? Lama Arshad. Isso era o que ele dizia basicamente. E o processo de paz estava no seu melhor momento e todos pensavam que o conflito mais antigo da história entre Israel e a Palestina ia acabar com um Estado palestino que ia ser criado. Mas nessa altura, justamente nessa altura, os radicais começaram com dezenas, até mesmo centenas de ataques suicidas, homens, mulheres, crianças e que se matavam para matar em lugares públicos, em ómnibus, em cafés, em shopping centers, em discotecas e nas ruas. E Israel reagiu nesse momento com ataques seletivos contra parte dos líderes destas organizações, que eram os arquitetos de tudo isto. É verdade, e devemos saber a realidade, que no princípio de 2004, o Sheikh Yassin me disse numa entrevista que ele via a possibilidade no futuro de chegar a um alto, a um cessar-fogo com Israel durante um número determinado de anos. A possibilidade de reconhecer Israel formalmente era impossível para eles, porque isso vai contra os princípios ideológicos deles. Mas sim que ele falava de chegar a uma espécie de acordo que permitam cessar-fogo durante uma época determinada. Israel não acreditou nas propostas de Yassin e em março, dia 22 de março de 2004, Israel matou Yassin num ataque, numa explosão em Gaza, quando de manhã ele saía de casa e ia rezar um helicóptero, lançou um míssil e foi a morte dele e foi um dos maiores funerais da história desta região com 200 mil palestinos que participaram nesse funeral. de novo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri